Eeeh, 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 eeeh... Tá safado? Bem-vindos ao Moist News. Mais corajosos que o Kelly chamando o Paulo Borrachinha de bombado. Bom, essa semana rolou muita coisa na Hidonésia, né, Matias? Boa e ruim. É, vamos começar pelas boas, então, né? Terminou o Padang Cup, lá em Padang, Padang, em Bali, e pra variar deu altas. É, esse evento sempre tem altas, não tinha como ser diferente, né, com aquela onda. Eu só não gostei do resultado, cara. O australiano Jack Robinson ganhou, e ele entuba pra caralho, ninguém duvida. Mas eu achei meio empurrado, cara. É, complicado. Na real, o local de lá, o Mega Samadhi, pegou umas boas, pegou umas bombas, e ele já ganhou um evento antes, até. E ele pegou umas ondas gigantes e tal, só que ele não saiu do tubo. E aí, o Jack Robinson fez uns tubos bem técnicos, assim, mas a onda não era aquelas bombas que o Mega tava pegando. E aí, logo na primeira que ele saiu, já deram um 990, né? Então, não tinha muito pra onde ir. Tanto que o próprio Jack Robinson pegou uma onda melhor depois, só dava pra dar 10. Deram 10. Só que, mesmo assim, as ondas que o Mega tava pegando, mano... Se o cara fizesse o tubo Jeep ali, tipo, não tinha pra onde ir, só que a onda era bem melhor. Ia ter que dar um 12, né? Os caras não podem dar um 990 logo no começo. É, foi técnico pra caralho o Jack Robinson, mas, pô, parece que o critério de seleção de onda, assim, não entrou muito ali. Meio estranho. Mas, enfim. E há poucos dias anunciaram mais dois eventos na Indonésia. Uns QS mil estrelas. Um vai ser em Nias e outro vai ser em Yo-Yos, em Sumbawa. É, então, depois dos dois CTs que tiveram em Bali, agora mais dois eventos no país, né? Será que é um move da WSL, aí uma manobra pra tirar eventos da Austrália, talvez? É, ou do Havaí, né? Levar pra Indonésia. Ou do Havaí. Cara, eu acho que não ia dar mal, velho. A Indonésia tem muito mais onda que a Austrália. E eu acho que os locais se beneficiariam, né, com eventos de nível no país. A gente não vê nenhum indonesiano aí, tipo, despontando no QS e tal, e um dos países que mais tem onda no mundo, né? É, mas não são só os locais que iam se beneficiar da parada. Tem muito político e organizador, também, que ia se dar bem. Mas, na real, é que se for o novo Hawái, né, na Indonésia, agora, será? Pode ser legal. Seria legal. A gente ia fazer temporada indonesiana em vez de temporada havaiana, assim, tipo, pra trabalho mesmo, né? Seria ótimo. E ainda falando de Indonésia, né, tá bombando por lá, cara. Rolaram dois swells bem grandes semana passada e tá entrando um outro hoje, cara. Você viu aquele double up de Nias que o cara pegou, mano? Vai, irmão! Sinistro, velho. Vontade de estar indo agora. Tá rolando Nias hoje, de novo. Zanin tava mandando os stories lá com o Cacilveira, já. É, mano, muita vontade de estar indo. Quer dizer, a não ser que você fosse hóspede do Blue Point Hotel e o Luato, né, cara? É, sinistro, mano. Rolou um incêndio grande ali no cliff de Uluato e o bicho pegou, né? Nosso camarada Steve Levine, que também tem um hotel lá em Uluato, que não foi atingido, nos passou o report completo, cara. O fogo começou numa construção ao lado do Blue Point e se espalhou e acabou destruindo 30 quartos do hotel, que é um hotel bem no cliff, que tem uma piscina onde rola vários casamentos e tal. Foi grande o negócio, cara. Mas fora isso, pelo menos dá pra ficar tranquilo, o single fitting sobreviveu. Outra coisa que pegou fogo essa semana foi o fórum da Surfline, né, Matias? É, pra quem não viu, o site publicou uma entrevista ali com a CEO da WSL, a Sophie Goldschmidt. Só que a parada foi sobre mela cueca, né? Isso, mano. Os caras amenizaram, passaram um pano geral. Eles amenizaram as críticas, escreveram pasmem, cara, que a gente devia agradecer a Sophie e a sua equipe pelo excelente trabalho, velho. Aí, bem no finalzinho, na última pergunta, eles revelam que a WSL e a Surfline têm uma parceria, ou seja, foi uma puta de uma pauta corporativa do cacete. Meu, puta texto vendido, cara. Ninguém assina o texto, que já começa por aí, né? E foi ridículo. E a galera caiu matando no fono. Mas, assim, vamos falar a real, cara, faz um tempo já, cara, que, pô, a Surfline deixou de ser referência como jornalismo, né, velho? Mas não é só bola fora no surf profissional. No final de semana passado, lá em Itacaré, na Bahia, rolou o Neutrox Weekend, né, o evento só para mulheres. Pode que, foi super legal, foi uma vibe de encontro, de celebração, junto com uma competição, assim. Mas, bom, no final, né, competição por competição... Tem resultado. É isso aí. Quem levou na prechinha foi a equatoriana Dominique Barona, que venceu a Thayna Rico na final. E, óbvio, a Chloé Calmon ganhou no longboard, né, cara? Claro, a Chloé, ela vence tudo. Mas foi bom ver um evento inteiro dedicado só para as minas, assim, é legal também. E em setembro vai ter outro lá na Barra, no Rio. E, pô, legal pra caramba iniciativa, velho. É isso aí, mandou bem a Neutrox. E ainda no assunto WSL, tem rolado uns boatos interessantes por aí, né? O primeiro é de que as mudanças propostas para 2019, que era um turno menor, que ia começar só em abril, ia ter seis etapas e, afinal, ia ser decidida na mental ar. Caô! Isso aí não vai mais acontecer. Diz que a gente ficou esse ano, o último ano inteiro falando, então, foda-se. Mas a gente tinha ouvido falar até já disso, mas tava com muita cara de boato e tal, e a gente não tinha mencionado nada, né? Tanto que a Steb postou alguma coisa, mas eles não esperaram pra uma confirmação nenhuma. Eles pegaram o boato e postaram como boato mesmo, né? Mas, jornalistas respeitosos que somos, né? E éticos, a gente foi atrás e a gente tem umas informações das internas que são confiáveis, cara. Exatamente, cara. Nosso camarada Renan Cavalcanti estava em J-Bay e ele ouviu do próprio Charles Medina e do GCM que a parada é essa mesmo, cara. Que as mudanças em 2019 não vão rolar com as mudanças que a gente tava até ansioso pra ver, né, cara? É, a Quicksilver até supostamente disse que se o evento de snapper não fosse abrir o tour eles nem iam fazer. É, já viu, né, mano? Se já tá osso do jeito que tá, imagina se perder essas marcas que ainda não pularam fora, né? Mas eu acho que aqui vale uma reflexão. Sei lá, as marcas de surfwear continuam tentando fazer a WSL de refém até certo ponto. Como elas faziam quando elas dominavam o board da SP? As marcas de surfwear podiam apoiar mais esportes em todas as esferas, entendeu? Cadê as marcas, mano? Cadê os eventos? Cheio de atletas sem patrocínio, as mídias morrendo na praia. O que aconteceu com a surfwear que não apoia mais o surf, velho? Eu tô, meu, sinto saudades da época que as marcas de surf eram tocadas por surfistas e para surfistas, né? Momento desabafo editorial. Não, mas é uma pena realmente porque ia ser interessante ver alguma coisa diferente e tal, mas como tudo, né? Um caô, mais um caô da WSL, né? Será que era já tudo planejado? Eu apoio essas teorias de conspiração, viu, mano? É, mas também a Sophie não tá com muita moral pra fazer mais grandes mudanças, né? E sugerir umas coisas novas. Vai ver que foi isso também, que todo mundo ficou com o pé atrás e tal. Mas o outro boato, né, que a etapa de Margaret River, que foi, que parou no meio e foi pro Luato nesse ano, talvez fosse também continuar em West Austrália, mas subir lá pra, mano, Calberry ou pra Naralu e tal, umas ondas no deserto australiano e tal, milhares de quilômetros de Perth, da cidade mais próxima. Brother, eu posso te falar, isso não vai rolar, certeza, os locais não vão deixar, até porque eles já não gostam quando qualquer forasteiro cola lá pra surfar, imagina um evento inteiro, um circo, eu conheço bem aquela região, mano, não vão deixar, velho. Imagina, o que que eles iam fazer com Medina e o Ita? Sem falar que esses picos são isolados pra caralho, assim, né? Tipo, Naralu mesmo tem uma estrada de 150 quilômetros de terra antes de chegar no pico, e imagina ter que fazer o Strider acampar no deserto, mano. Onde é que é teu espelhinho pra ele passar o gel dele, velho? Pô, não, esse foi um boato mesmo, não vai rolar. Eu acho que se rolar Mags, já vai ser muito, velho, é verdade. E, mudando de assunto completamente, Gabriel Medina virou vlogger. Virou vlogger, mano. Youtuber. É isso mesmo, galera. Medina lançou um canal do Youtube, parece que ele desencarnou da série de TV e decidiu fazer seu próprio conteúdo, cara. Você curtiu, Matias? É legal a ideia de fazer um vlog e tal, acho que é diferente, é uma coisa que é mais condizente com os tempos modernos e tal, do que programa de TV, às vezes. Mas o do Medina tá uma bosta, cara. Tá ruim, mano. Os caras indo na cachoeira lá, dando rolê, um negócio sem graça, velho. Põe uma musiquinha ali, pelo menos, pra animar. Puta, eu também achei bem caído, pra falar a real. Mas sei lá, meu, sinal dos novos tempos, né? E por falar dos novos tempos, né? A gente chegou na era do localismo politicamente correto. Quem diria? Acredite se quiser, meu. Quem diria que esses dois termos, né? Localismo e politicamente correto, eu tava na mesma frase, mas é por aí mesmo, velho. Tá rolando um abaixo-assinado na internet pra banir uma família, a família Almeida, de surfar em qualquer praia em South Creek, na Califórnia. Não é tão relevante, mas é uma notícia legal. É, dizem que o pai é um chato, puto num chato na água, e o filho que já tem uns patrocínios, aqueles grometezinhos da porra, fica folgando na água lá, rabiando geral. Só que aí a mãe fica na praia, e se alguém encostar no filho, fizer alguma coisa, ela chama a polícia. E já fez isso algumas vezes, tal, e rola mó confusão. É, exatamente. Ela já chama a polícia algumas vezes, e a gente sabe que na terra do tio Sam, né? Qualquer coisinha, você vai em cana. Então, em vez de descer a porrada no pai e no filho, os locais decidiram fazer um abaixo-assinado. E falaram, meu, a gente não quer mais esses caras surfando aqui, cara. Será que vai funcionar, Matias? Cara, eu não sei, mas se der certo, vai ter neguinho fazendo abaixo-assinado lá no quebra-mar, né? Eu quero ver alguém assinar essa porra no quebra-mar. Vou mostrar pros locais, ó. Olha quem assinou. Uma lista aqui, ó. Vai lá. É, caralho. Com isso a gente chegou no fim desse Moist News, mano. É isso aí, cara. Segue a gente lá no YouTube, se você tá afim de não perder nenhum Moist News. E essa frase eu não entendi aqui. Segura as perucas, que novidade a caminho. Que novidade, né? Logo, logo a gente vai ter uma novidade boa pra anunciar aí pra galera. Vamos saber, tô curioso. Valeu, galera. Tchau, tchau.